Piracicabano com vocês na arena Equipe Piracicabano Piracicabano Boa noite Santo Antônio do Aracanguá Boa noite meu povo da região Muito obrigado pela presença de vocês Sejam bem-vindos Tá todo mundo aí Saudade do mundo do próprio Agora é disposto a final valendo o título de campeão Venguele de Santo Antônio do Aracanguá Renan Soares de Souza no touro Red Rock do Bananinha A primeira gileteada vem com ele Portão do Roberto Donado Vice de Assis Alô Zé vai pra você, abre a porteira O menino de Aracanguá grita pra ele Pra ele parar o boizão pra ser campeão Aperta o Marnello Escapa a mão da corda Vamos ver sinal de negativo Júliação O contrário de agora É com você boa noite Renanzinho, pegou um touro pulando pra frente Observe Ele vai esperando o touro pra entrar no giro Rebiga no pulo novamente Olha lá Ele vai afastar da corda Ele não queria ter caído desse animal Mas como ele disse na hora do sorteio Está com a mão contundida S antes dos 8 segundos Não, deu pro Renan Portão de Carvalho Jundia Roberto Roberto Oliveira Nascimento de Urânia São Paulo No Polo Sul Do Fuad Assade É a poeta que vem lá da cidade de Urupês A companhia do Fuad Assade Vem ele Roberto de Oliveira Nascimento Pessoal da ambulância Muito obrigado Está no golpe Está no tempo 30 segundos Pra lançar Para o porteiro É na boca do cachorro Ate Fala no grande Toro No Polo Sul Do Fuad Assade É no abril da porteira O animal já começa a girar Um bom touro Observe a saída dele Ele vai girando e vai acelerando E na sequência Ele já ejeta o Roberto pra fora Ju de ação não veio pro cowboy Mas saiu um bom touro Animal Polo Sul Da Cia Fuad Assade Garido O cavaleiro de Gébor De Catubas Minas Gerais O touro é o escuridão Da companhia BR Bananinha O cavaleiro dá preparado O nosso lado direito Dos pretos É no barbante Que o coxa troca Abriu a porteira Foi embora A emoção Foi na hoja Eduardo Entrou rodando Na mão dele Olha lá na altura Toro pesado Na final E os animais Foram enfrentados Na ordem Esse que se apresentou agora O Frederico Araújo Margarido Ele vinha na oitava colocação Soltiu um excelente touro Pega de novo na saída dele Por gentileza Matias Um bom animal Observe O apoio Do Frederico Ele vai esperar o touro Pra entrar no giro Agora ele tira as quatro patas Do chão E vai acelerando Ele não consegue acompanhar Ele tenta jogar o braço Atrás da nuca Mas afastou da corda E a chão Hoje não deu Versão exclusiva Do DJ Coxa Sendo bem perdida Munho Com Arisson Luiz Dei Vateba E mora 5% Eu tô no capricho Apoiado Luiz Catulim Aproveita o marro Mais um bom touro Também girando Fechadinho 5% Ele gostou Do sorteio Da noite de hoje Olha lá Ele entra acudindo Mas observe As esporas É mais um Que paga o preço A Roseta Liza Vai ao solo Campeão de Sumaré Hoje não deu 5% Com o melhor O Jair Honório Filho É o sobrinho Do camaleiro Que saiu Do carvalo Ele vem de Badimacite Cristal quebrado É a companhia Que vem ali É a companhia Do Fomeng Do Duardim Também Lá no clock 30 segundos 30 segundos Para lançar Jair Honório Filho Lançou Foi embora De Badimacite O chapéu Para a lana dele Já ficou Desceu Em cima Nas portas Goiáses Ali Os animais Na disputa final Foram escolhidos A dedo mesmo É o nosso Presidente do evento O Guenino Diretor do rodeio O Clezinho E também o Xerri Que já foi Competidor em Toro Entende bastante Da modalidade montada Em Toro Você está aí Cristal quebrado Complicando a vida Do Jair Honório Ele que é filho Do tênis competidor Do cutiano Jair Honório Toro difícil Não pontua também Na disputa final Diego Aparecido Bórdes Ele é rei Samba Antônio Do Aracanguá É prata da casa O povo vai torcer E vai gritar pra ele É o Rondouro Madagascar Do fuma De assado E vai sair O menino Da casa Um abraço Pra vocês Muito obrigado Também pelo carinho Pelo atendimento É o Diego A primeira porteira Foi embora De Santo Antônio Do Aracanguá É na boca Do caixote Gente do céu Essa final Não é brincadeira Não O Andrade É o momento 6 a 0 Para os tropeiros Seis máquinas de pulos Já se apresentaram E esse não foi diferente O animal Madagascar Na pressão Na mão Do Diego Ele não costuma Cair de touro Desse jeito Mas atrasou um pouquinho Tirou o foco Da cabeça do touro Olhou pro chão Infelizmente É ali que ele Cada dia diferente Depois dessa mudada Vem o Hugo comentando E vem os patrocinadores também Leandro Palata É o Palatinho Aqui vem representando Gastão Vidigal Tem torcida Tem gente de Gastão aqui É o Pixote Da Companhia Bela Vista Vai Palata Paga no boi Paga no boi Faz bonito Faz o nome da pia usada Aí no boi Aí Palata Chão de bola Pula fora Agora ele defende O nome da pia usada Uno E chega a primeira parada Da nossa de escudo final Leonardo Palata Olha como que ele tem Que aproveitar o pichote O touro começa a girar Quase que puxa ele Pra dentro da roda Observe aquele braço livre lá Ele faz o movimento E consegue sentar novamente No fio do lombo do touro O Palatinho Que a semana passada Foi finalista lá na terra dele Finalista lá em Gastão Vidigal Oito segundos concluídos A nota dele chega 88.75 O que vem ali agora é o Juliano da Rocha Ele representa Florian Vai embora o Cavaleiro no oitavo anjo Companhia Gaberlini de rodeio Um grande profissional O touro é pesado também A equipe técnica também do campeonato Angler Roseta O respeito do Piracicabano Foi embora Não, o anjo da companhia do Gaberlini Juliano da Rocha no Florian Vai lá Juliano Para no boi Aí entra na mão Ficou o peão O que show Eu sou Juliano muito experiente Vai mostrar sua experiência agora Porque o touro repicando no pulo Não tinha lado pra girar Andando nas mãos Até que ele dá seta E marca a moveira de entrada direita Aí o Juliano faz o que mais gosta Para os oito segundos Vem com 100% de aproveitamento Com essa parada Automaticamente Assume a liderança 86,25 Touro terror da casinha Eu conheço essa máquina É dura do escartolim É o terror da casinha Que vem ali na boca do caixote Ele dá o serviço Da Milomim Da Batista De Cardoso Dá na tua mão agora Danilão Esse touro pulou no primeiro dia Ele chegou bem pertinho Da munheca Balançou a cabeça O japonês Entendeu Foi embora É o terror da casinha Olha lá Eu avisei Eu avisei É touro do escartolim A máquina Os touros mais difíceis Dessa disputa final Sem sombra de dúvida O Danilinho sorteou Difícil porque O animal que pula com a frente Levantando bastante a frente Jogando a garupa E quando ele vai entrar Para girar Ele já pega o boiadeiro De guarda armada Desce ele Que já foi campeão De Fernandópolis Já ganhador de um carro Os sete motos Danilinho Hoje não deu Perdi o resto da festa Raverson Anderson De Araxá Minas Gerais Touro avião Das nove boiadas Do Fuad Assadi Já estão na cabeça Com o tom do rato A torrisa decolou Foi embora A última gireteada Na disputa final Entrou o voto Piano Touro avião Nas nove Do Fuad Assadi Saipira E finalizando a disputa final Aqui de Santo Antônio Da Aracavá Com chave de touro Dez máquinas Para essa disputa final E está aí O último touro A se apresentar O animal avião Olha quando ele vai entrar Para girar Tirando as quatro patas Do chão O competidor Raiferson O competidor grandão Com o braço grande Também Mas não teve como Cambiar o touro Afastou Impulsionou o boiadeiro Não deu para ele Não deu para ele